Muitos dos problemas da saúde estão relacionados à gestão. Através de uma parceria do EMS, competitivos, hospitais e demais organizações de saúde poderão participar do programa setorial Compromisso com Qualidade Hospitalar. Vamos conferir? Buscar melhorias para a gestão da saúde em Mato Grosso do Sul pode ser o caminho para melhorar o atendimento que chega até a população. Por isso, o EMS Competitivo trouxe para o Estado um programa que tem como compromisso buscar progressos na qualidade hospitalar. Esse programa é voltado para as organizações de saúde, prestadoras diretas do serviço de saúde, hospitais, ambulatórios, laboratórios, atendimento domiciliar, enfim, toda e qualquer organização que trabalha com a prestação de serviços de saúde direto à população. O evento de abertura do programa foi realizado no auditório do Senac-MS e teve como termos fundamentos da excelência em gestão hospitalar. Nós estamos firmando aí uma parceria com a Associação Paulista de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo no sentido de implementar aqui aquele programa que é um compromisso com a qualidade hospitalar. Queremos, com isso, juntamente com os parceiros que trabalham na área de saúde aqui em nosso Estado, mudar essa nossa saúde, porque em todo o país, em toda a grande maioria dos municípios, nós temos problemas em atendimento de saúde. E a gente quer ajudar, quer contribuir através do OMS competitivo, juntamente com essas instituições e empresas que trabalham na área de saúde, mudar o seu modelo de gestão e ter qualidade, poder atender bem o nosso consumidor, a nossa população. O programa promete trazer benefícios e mudanças, que podem atingir desde o setor administrativo até o atendimento direto com pacientes. O CQH tem uma ferramenta muito boa, que é a autoavaliação. Em cima de critérios de excelência, o hospital é capacitado a fazer uma autoavaliação e, por meio dessa autoavaliação, é feito um plano de melhorias da gestão. Também tem um conjunto de indicadores estratégicos para que a área de saúde melhore. Então, esses indicadores são disseminados na rede de prêmios de saúde e cada hospital, cada unidade de saúde, independente da sua atuação, vai perseguindo aquele objetivo, aquele alvo. Uma das vantagens é que o tempo no processo de adaptação para cada instituição também é analisado. É preciso entender que todo modelo de gestão, ele tem um processo de adequação em que a organização, ela estuda, verifica, adequa a sua gestão ao modelo que é colocado e aí, à medida em que os ciclos de avaliação vão acontecendo, a organização vai conseguindo ajustar as suas metas, o seu planejamento, os seus objetivos estratégicos no direcionamento que ela tem como visão de futuro. Oportunidade única para hospitais que são referência no Estado, mas que sabem a importância de sempre inovar. Essa oferta do SENAC, essa oferta do FEComércio, de trazer para Campo Grande um programa de qualidade, é algo que tende a melhorar todo o serviço, toda a assistência à saúde que existe na cidade e nós queremos participar desse processo. A gente trabalha muito buscando o equilíbrio entre o custo e o que oferece para o usuário. E, nesse sentido, buscar esse equilíbrio, a gestão nos dá uma ferramenta que nos permite oferecer melhor qualidade de serviço para o usuário, com menor custo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente busca qualificar recursos. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes você quiser. É o Festa dos Eventos TV fazendo o seu horário nobre. O Festa dos Eventos TV O Festa dos Eventos TV fazendo o seu horário no nosso site www.eventos.com.br